Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos gravando mais um vídeo, esse vídeo vai ser um pouco polêmico, mas eu vou deixar em aberta a resposta, não vamos falar de nada de sobrenatural, vamos falar de um pouco de história, mas uma história que tem curiosidades e intercessões na nossa vida atual e são muito importantes, então vou pedir a vocês que não se esqueçam, dê o like, a plataforma distribui e recomenda, expande, portanto, o vídeo e os nossos dois livros que estão na plataforma Hotmart, a jornada arquetípica, que é a iniciação, é uma entrada, uma viagem ao fundo do ego e o tarot divinatório, que são as cartas de jogar, então não se esqueçam, e aqueles que já interessam, então é só comprar, diretamente na Hotmart, ou então se tiver dificuldade, o nosso amigo Richard, que é o nosso técnico. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, que tem uma coisa, uma pergunta muito interessante, existe a verdade, ou a verdade é relativa, ou não existe verdade, tudo é ilusão, vamos então ao nosso texto. Vamos viajar pela história, para encontrar a resposta procurada. a verdade existe, durante o governo do imperador Otávio, autodenominado Augusto, sucessor do seu pai do ativo Caio Júlio César, o general Galileu fez as paredes de pedra do templo de Salmão I. Então vamos mostrar aqui, vamos voltar, mostrar o imperador Otávio, na câmera, Otávio, então está aqui, olha, aqui está o imperador Otávio, Jesus Cristo nasceu no quarto ano, aqui está, no ano 747 da fundação de Roma, ano quarto de Jesus Cristo, nasceu em Belém, Jesus de Nazaré, e o nome do imperador dos amandos era Otaviano, ou Otávio, que se autodenominou Augusto, aqui está ele, agora vamos mostrar também, aquele que foi o pai adotivo dele, então ele era filho adotivo, de um homem muito, muito célebre, uma personalidade marcante, que foi Caio Júlio César, teve três filhos adotivos, então aqui está, retrato de César, criança da biografia dele, Caio Júlio César, deu um golpe na República Romana e fundou o Império, e o Império então passou a ser, então, o sistema urgente e foi herdado por Otávio, que é o filho dele, e por Marco Antônio, quem o matou foi um filho adotivo, Brutus, e então Brutus depois foi entregue à justiça pela multidão revoltada, porque ele era muito bom, e César, então passou a ser, então, o mártir, porque ele amava o povo, metade da fortuna dele foi deixada por Romanos, metade, então os Romanos, quando receberam quanto eles amavam, deixou metade da fortuna para os habitantes de Roma, então os filhos dele, Marco Antônio e Otávio, então herdaram o trono, só que Marco Antônio se enfeitiçou com Grópata, ficou para lá, e Otávio, que nós mostramos, então, quem foi o herdeiro, passou a se chamar César, César passou a ser, então, não mais o nome de um homem que tinha nascido e vivido e fundado o Império Romano, foi reino, na época dos reis, depois república e agora império, graças ao golpe de estado de César. Então, aí, Otávio vai usar o título, o nome do pai como título, Otávio César, e Jesus nasce exatamente no Império Romano, na Palestina, quando ela é, portanto, uma possessão do reinado Romano. Aqui está a Palestina, o mapa da Palestina, então ela caiu sobre o julgo de Roma, e então nascemos agora na época, no ano do nascimento, ano quarto do nascimento de Cristo, e quem é o imperador é o filho adotivo de Júlio César, Otávio, que se chama Otávio César. Mais tarde, ele vai, quatro anos depois, ele vai adotar o título de Augusto, então, ele deixa o nome de Otávio, e vai se chamar Augusto César, mas não abandona o título que o honra, que é do pai adotivo dele. Então, Augusto César. No ano quarto do reinado de Augusto, nasce um homem, que aparentemente, é um pobre diabo, perto da magnificência desse homem, que governa o maior império que o mundo já viu. Então, a Palestina é apenas uma província do Império Romano. E vamos então, agora, continuar o texto. Nós já vimos então, o homem que só depois Augusto e esse pequeno Galileu foram, vamos dizer assim, mais ou menos equiparados, mas é difícil dizer qual dos dois é mais importante. Então, esse galileu, na verdade, está aqui uma fígia dele, e ele pregava, ele saia pelo mundo pregando, pela galileia pregando, pelo bem de Judá, por toda a Palestina, pregando, e ele, quando disse, eu dizia, durante três anos, a pregação dele ficou restrita somente aos arredores de Jerusalém. O conselho general dele era na Galiléia, que era o lugar dos pagãos. E, no final das contas, ele, esse homem aqui, foi um grande, uma pessoa que influenciou muito a humanidade. E ele pregava, de preferência, no magnífico templo dos judeus em Jerusalém. Então, as paredes de pedra dessa maravilha, que é considerada a oitava maravilha do mundo, o templo de Salmão, o chamado templo de Jerusalém, o templo dos judeus, ali ressoaram as palavras desse homem fantástico, que hoje, dois bilhões de seres humanos seguem ele. E mais outros que não conseguem, assim, tão, vamos dizer assim, oficialmente, mas tem por ele uma grande admiração. E eu considero um dos líderes mais importantes, um dos mensageiros divinos. E, assim, ele não só pode ser considerado um revolucionário, um profeta, uma inteligência extraordinária, um formador de opiniões, mas também pode ser considerado, então, um líder religioso. Mas, esse é dentro das paredes desse templo, que ele vai pregar a doutrina dele. E vai encontrar oposição. Essa oposição, quem vai fazer, essa oposição que vai ser ele, vai ser a elite judaica. Ou seja, os sumo-sacerdotes e os anciãos, que dos judeus, então vão terminar fazendo com que ele, tentando fazer tudo para ele não ser reconhecido. Aqui nós temos um sumo-sacerdote, mas é samaritano, não é judeu. Eu não quis pegar outro livro. Aqui ele tem bastante coisa. Mas é também, é um sumo-sacerdote de um povo que é a vizinha dos judeus. E os dois não se davam bem. De qualquer maneira, os samaritanos também não gostavam dos judeus, em geral. E Jesus terminou fazendo as prazes com os samaritanos. Aqui está o chefe, o líder da comunidade samaritana, do templo que era no Monte Garizim. Diferente do templo que eu mostrei a vocês, que era em Jerusalém. Então, havia dois templos. Um em Samaria, no Monte Garizim. Capital de Samaria, Monte Garizim. E outro em Jerusalém. Há dois territórios separados. Os samaritanos eram considerados menos favorecidos que os judeus. Considerados gentios, pagãos, não conheciam Deus. E eles não se davam bem com os judeus. Mas Jesus rompeu essa barreira. Então, assim, as autoridades religiosas dos judeus impedem Jesus de fazer a sua pregação. E vão além. E nós vamos ver até onde eles irão. Vamos continuar nosso texto, que é longo. Então, vimos o magnífico templo dos judeus. Maravilhoso. Ficou bastante tempo. chamado Oitavo Maravilhoso do Mundo Antigo. E esse homem, Jesus de Nazaré, Yeshua Natri, diz, dentro desse templo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele disse que ele era a verdade. Se eu acreditarmos no que ele disse aqui, a verdade existe. E era ele. Mas ele morreu. E a verdade morre? Não. Porque o que ele disse é imortal. Ou seja, hoje, dois bilhões de pessoas, ou mais pessoas, que o consideram uma inteligência fora do comum, então, seguem e consideram a palavra dele, a doutrina dele, como sendo a mais sábia que há no mundo. Em outra ocasião, ele repetiu isso, dizendo, vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se conhecesse ele, então, seria livre, ficaria livre. Mas, por causa disso, aqueles que enclausuravam a classe mais pobre, que eram a maioria, então, os líderes, que eram ricos, então, não gostaram dessa mensagem de libertação. O que é que fizeram? Fizeram oposição a ele. Uma oposição muito grande. E essa classe terminou acusando ele de ser um falso rei. Ora, ser um profeta era uma coisa. Ser um líder político era outra coisa. Então, a autoridade romana, então, aqui, Augusto César, já tinha mudado. Aqui, já não tem mais Augusto. Augusto, que é herdeiro de Júlio César, agora, já estamos aqui 33 anos depois. E desses 33 anos, então, no lugar de Augusto, que é o herdeiro do pai, agora, nós vamos encontrar o atual da época de Jesus, que é Tibério. Então, Augusto, quarto ano de Augusto, Jesus Cristo nasce. E, Tibério, é o imperador sobre o qual ele morre. Então, quando Jesus tinha 20 anos, no ano 767 da fundação de Roma, Otávio morreu. E sucedeu no poder o imperador Tibério César. Esse não se mostrou a Augusto. Só Otávio se deu o título de Augusto. Tibério. Então, sucede Augusto. E, foi durante o seu império, que foi até o ano setecentos e oitenta e nove, foi de setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e nove, que Jesus foi condenado à morte por um procurador romano na Judéia. Pôncio, Pilatos. E aí, nós temos um grande problema. Pilatos cometeu um julgamento, fez um julgamento que é muito problemático. Então, hoje, Kurt Spidel publicou um livro analisando o julgamento de Pilatos. O maior erro da história, segundo a maior parte dos juízes, segundo a maior parte das pessoas que entendem de leis, e segundo o próprio Pilatos. Então, aqui está de Kurt Spidel o livro Julgamento de Pilatos. É da editora Paulinas, e ele vai entrar em detalhes, mas nós não vamos chegar aos detalhes. Mas, é o maior erro julgamento mais desviado da história, mais errado da história. E Roma era, portanto, famosa porque ela tinha a fama de ser justa, agir com justiça. Roma, o Império Romano foi o maior do mundo, mas os povos que resistiam à Roma sabiam que se fossem mentidos por Roma teriam uma coisa certa. Era a justiça e o direito. Roma se o fanava de guardar os povos dentro do direito e da justiça, coisa que não existe mais, nem hoje, nem acho que nunca mais existirá. Então, Roma tinha esse ciúme, né, e por causa disso, então, Pilatos vai sofrer. Então, o julgamento de Pilatos, que eu mostrei ali no livro de Kurt Feidel, então, vai ser feito de uma maneira torta, e como Roma tinha esse ciúme de ser justa com seus governados, então, não como os judeus, os judeus eram tortuosos e levados por caminhos que eles, de acordo com a conveniência deles, mas Roma não. O direito nosso foi herdado do direito romano. Então, quando ele foi levado até Pilatos, o nosso pequenino profeta, então, diz para ele, você acusado de ser um rei, você é rei, e ele diz, sim, tu dizes, nasci e vi um mundo para dar testemunho da verdade. Eu sou rei. E quem é da parte da verdade ouve a minha voz. Então, olha, aqui, ele diz, Pilatos pergunta, sois rei? Se eis ou basileis? Em grego, e ele diz, basileis em mim. Eu sou rei. Tu dizes. Nasci e vi um mundo para dar testemunho da verdade, de que ela existe. E quem fizer parte da verdade, quem quiser saber a verdade, ouça a minha voz. O juiz se ergueu de um salto e disse, não vejo culpa alguma nesse homem. Porém, contrariando o direito humano, famoso por causa da desigência da justiça, guanedou-lhe a morte na cruz. Então, Jesus, então, embora Pilatos dissesse que ele era inocente, Jesus foi crucificado, foi levado até a cruz e foi pegado na cruz. Então, o destino dele foi esse. Então, foi pegado na madeira da cruz. Então, a pregação dele era para libertar as pessoas. Então, ele disse, se me ouvirem, vocês serão homens livres. Essa é a pregação dele. Desagradou as autoridades. Desagradaria ele. Então, foi pegado na cruz. Morreu crucificado. Então, a verdade está crucificada até hoje? Sim, a verdade está crucificada até hoje. Então, aqui, a pregação desse homem, justo, segundo Pilatos, saltou quando ele ouviu a palavra de Jesus, disse, eu sou rei, mas meu rei não é desse mundo. Se eu fosse desse mundo, meus soldados iriam para me libertar. Mas meu rei não é desse mundo. Pilatos, então, viu que não era verdade. A acusação era falsa. Ele estava sendo acusado falsamente. Ou seja, ele não era um revolucionário. Ele era um líder. mas era um líder no sentido de conduzir as pessoas para um caminho de libertação. Esse caminho de libertação, ele pregava como sendo o verdadeiro. Mas nós sabemos que as pessoas não seguiam. Nós temos vários líderes religiosos no mundo e cada um desses líderes pregou ao seu povo a sua verdade. Então, mas este daqui excedeu no ocidente a todos os outros. Então, a acusação ocidental considera Jesus como sendo aquele que trouxe uma doutrina, uma filosofia doutrinária mais concentrânea com a razão, a racionalidade e a espiritualidade e, portanto, torna o homem melhor. Na verdade, toda a religião tornou-me melhor. Mas a de Jesus se sobrepôs as outras. Contém o nosso texto. Então, segundo a tradição, quando Pilatos disse, Jesus disse, nasci, irmão, que é a verdade, ele disse, o que é a verdade? Segundo a tradição, o texto não tem nada em resposta por escrito, Jesus se olhou. E quando Jesus se olhou, Pilatos olhou e disse, uma abaixo e viu a verdade. Porque disse, não encontro culpa nesse homem. Então, se Pilatos disse, não encontro culpa nesse homem, não vejo culpa nesse homem, viu a verdade, viu o inocente, mas contrariando o direito humano, condenando-lhe a morte devido a pressões políticas. Mas foi punido por Tibério César, ou seja, o imperador da época, já mostrou a vocês Tibério, quando soube que Pilatos tinha sido injusto, que então colocava assim, em xeque, a fama de Roma, Roma era considerada, portanto, justa, então Tibério, então, vai punir Pilatos e vai mandar ele para um lugar muito, muito ruim. A Judéia, para eles, era um lugar ruim. E Tibério vai punir Pilatos, tirando ele da Judéia, mandar ele para bem longe. Assim, por quê? Porque Roma se orgulhava de ser justa nos seus julgamentos. Então, nós estamos aqui vendo que Jesus, então, tinha uma influência muito grande, mas Tibério não sabia que ele tinha. No entanto, Pilatos vai ouvir uma coisa interessante. Tentam jogar Jesus contra Roma, torná-lo um líder político que quer conquistar poder e expulsar Roma. e aí pegam a moeda e dizem é justo pagar o imposto a César e essa moeda nós temos aqui uma cópia dela. Então, a pergunta é completamente capciosa, porque se ele dissesse sim, é justo, estaria contrariando a vontade dos judeus de serem politicamente soberanos, mas judeus não tinha soberania, estava soberano em Romano. Então, era essa moeda do tributo nós temos assim. Foi com essa moeda, aqui está a cópia exata de uma da moeda da época, que alguém, um fariseu, para compreender Jesus disse é justo pagar o tributo da moeda a César, Jesus disse me dá a moeda, ele pegou a moeda, Jesus olhou um lado e outro e disse o que é que está inscrito na moeda? Nós não estamos vendo aqui porque a moeda é muito antiga, mas está em latim, mas está escrito César, César. Então, está aqui, aqui embaixo, está escrito César em romano é César. Então, César. Então, César, a moeda é de César. Então, Jesus disse então se a moeda é de César, dê a César. Pronto. Saiu de uma calça justa, saiu de uma calça riada no pessoal, ou seja, o seu inquiridor queria colocar ele num dilema e ele não deu a resposta. Ele pegou a moeda do tributo e disse o que está escrito na moeda do tributo César. A moeda, portanto, é de César. Ora, se a moeda é de César, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. É uma calça mostrar para vocês a moeda do tributo que nós temos ali. Portanto, vocês agora conhecem o que foi a moeda. É uma réplica de uma das moedas. É uma que pertence a uma coleção de um museu de nome de uma esmática que é assim que se chama a coleção de moedas e assim nós comentamos vocês. Mas, terminou que Roma foi impacável ao saber que aquele homem era inocente, investigou, tiveram, mandou investigar e percebeu que Pilatos foi pressionado pelo líder judeu e esses líderes judeus fizeram com que ele jogasse por terra aquele orgulho, aquela coisa que Roma tinha ciúme de ser justo, de exercer a justiça e o direito com todos os apontosados. E assim, o audacioso judeu pregador defrontou-se Nédrio e o Cédrio falsamente o acusou de ser sedicioso, de ser um líder político que estava tentando tomar a posição do rei Herodes que era o rei no tempo dele e portanto assim se colocar contra Roma então era uma posição falsa. Pilatos sabia disso e disse ele não tem essa culpa mas condenou porque teve medo do Sinédrio judaico. Mas quando Tibério César fez a investigação foi terrível. Julgou Pilatos e viu que o julgamento de Jesus não foi o mesmo que ele fez de Pilatos e Bério julgou Pilatos com justiça e foi terrível foi impiedoso e juiz o juiz Pilatos terminou determinando que Jesus fosse crucificado. Então já mostramos ele morre na cruz aqui está simbolicamente na cauda da Bíblia mas esse é o destino dele. O pegador galileu vai terminar morrendo na cruz então mas o plano vem daqueles que tem poder sobre o templo dos judeus então é o templo dos judeus que serve de centro da conjuração para condenar Jesus à morte porque a influência dos sacerdotes se faz tudo através do templo e Jesus consegue fazer com que as pessoas sigam ele em vez de seguir os que estão os sacerdotes que exercem o ministério no templo eles estão perdendo gente eles estão perdendo plateia estão perdendo seguidores então Jesus é um perigo então aqui a questão é a questão de política mas uma política entre Jesus e os líderes judeus religiosos não tem nada a ver com Roma Jesus não tem nada a ver com Roma então assim nós deixamos claro que o julgamento de Pilatos de Cuspider vai explorar isso detalhadamente e vamos continuar então o nosso texto agora Pilatos faz uma afirmação não vejo culpa desse homem deveria libertá-lo mas o que faz ele o condena então depois de ter dito este homem inocente então viu a verdade mas negou a verdade mas Tibério César não aceitou isso e condenou Pilatos a governar não destituir ele do título de nobreza mas levou Pilatos a ser segundo o curso de espada a governar os lugares piores que havia na época então o julgamento de Pilatos é um dos ratos mais interessantes da história então vamos continuar dando um grande salto na história vamos encontrar a explicação um famoso astrofísico cujo nome é Albert Einstein nos ensina ele fez a teoria da relatividade e ele é um judeu aqui nós temos o estado dos judeus está vendo o estado dos judeus está aqui de Isaac Zekson então aqui nós temos o estado dos judeus aparece um judeu célebre um homem que foi muito muito importante que é Albert Einstein e esse homem fez uma afirmação ousada ele disse que a verdade depende do observador ou seja você pode ver uma coisa e dez pessoas também verão a mesma coisa aqui está o retrato de Albert Einstein é fotografia ele disse que depende do ponto de vista do observador então Sócrates vai estar certo quando ele disser que é importante ter o interior bastante criterioso tem que adquirir critério discernimento para saber o que é justo e o que é injusto por isso Einstein fundador da teoria da relatividade vai dizer a verdade é relativa por quê? porque depende das condições psicológicas do observador eu posso ver uma coisa interpretar de um modo se eu fazer uma coisa a mesma coisa interpretar de outro modo esse homem foi notável judeu mas judeu respeitabilíssimo está aqui no livro Isaac Zekson e a Palestina então na época de Jesus ele não existia mas demos um salto na história vamos para a Palestina agora muito muito tempo depois vamos continuar nosso texto assim Einstein explica o que aconteceu com Pilatos Pilatos tinha uma ótica e essa ótica era o medo de ser de confrontar as autoridades judaicas que poderiam fazer uma cilada e através dessa cilada fazerem com que se desse mal com Tibério César ou podiam fazer até mesmo numa 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 uma briga forjada então colocar incendiar o palácio dele matando ele e família então o fato é que ele foi pressionado e ele essa pressão ele cedeu mas há pessoas que não cedem essa pressão por exemplo nós temos agora uma pessoa que não cedeu essa pressão quem é essa pessoa essa pessoa é um grego famosíssimo chamado Sócrates então nós temos aqui a figura de Sócrates então está aqui Sócrates um dos maiores filósofos gregos e nós vamos ver que Sócrates então ele vai ser condenado porque ele também contraria as elites há uma semelhança muito grande entre Sócrates e Jesus ele contraria as elites ele fala contra as elites e o discurso dele é muito contundente como dizia Jesus e ele tem muitos seguidores seguidores famosos né Platão era da família dos príncipes antigo da rei aulas antiga né Xenofante era general das forças romanas do exército romano então nós temos Péricles governador de Atenas então ele tinha muita gente chegou a ter tanta fama que é um ministério famosa né mas acontece que ele decidiu o seguinte quando perceberam que ele era uma ameaça aos políticos porque ele desmentia os políticos o maior inimigo dos políticos era ele porque o político promete e promete e não cumpre mas ele tem um discurso que havia uma escola de políticos que era chamado portanto dos sofistas e o maior inimigo dos sofistas é Sócrates Sócrates vai tentar lutar contra os sofistas e vai desmentir os sofistas vai desmoralizar os sofistas ou seja vai dizer vocês políticos vocês ensinando os políticos a mentirem e os mentirosos então vão aprender contigo a serem mentirosos então o grande inimigo dos sofistas é Sócrates e Sócrates então vai ser condenado a morte e ele é injustamente condenado a morte mas ele aceita ele aceita porque o Platão diz mestre Xenofante preparou um navio está no porto com muita comida muita coisa muito mantimento riqueza dinheiro pode fugir e para outro país e viver lotamente muito melhor do que aqui em Atenas mas ele bebe o cálice veneno ele está com o cálice cicuta na mão aqui ó tem um amigo dele que está dando aqui ó em vermelho a ponta do lápis vai servir aqui tem aqui ó tem um discípulo que está dando ele a cicuta o cálice veneno cicuta é um veneno mortal e ele vai beber porque ele diz acredito que eu vou para os braços daquele poder que acolhe todo homem justo e eu peguei a imortalidade da alma não posso fugir senão eu ia desmentir com um ato tudo o que eu peguei durante a minha vida então esse homem tem muita semelhança com Jesus de Nazaré é um homem nobre e morre para ser fiel aquilo que ele dizia a todos que era a verdade morre pela verdade em que ele crê então vamos voltar ao texto a similitude entre Sócrates e Jesus que quisemos aqui mostrar então ele morre porque quer para não desmentir aquilo que ele pegou eu creio que há uma doma imortal então se ele fugisse estaria negando isso porque estava fugindo da morte mas Sócrates continua na memória dos gregos principalmente o grande Platão que eu disse pertencia à realeza antiga então Roma primeiro era reis depois vira a república Platão descende da realeza antiga nasceu no ano 469 antes de Jesus mas Platão está mais interessado com as ideias e o Sócrates tem uma preocupação com digamos assim o caráter então Platão é mais voltado para o racional o que é que me traz ideias de onde vem as ideias e Sócrates é interessado no caráter como um homem precisa de ser ter um caráter bom então os dois são tem interesses diferentes as ideias de Sócrates de Platão diz as ideias dominam o mundo primeiro vem a ideia para depois ir a ação já Sócrates assim mas se o homem tiver um caráter ruim se for um mau caráter ele vai levar o mundo para onde ele quiser é o que o sofista fazia então o destino do pregador judeu e do filósofo grego são notavelmente semelhantes agora nós temos pessoas que nós sabemos que foram na verdade hipócritas aqui nós temos um deles famosíssimo Winston Churchill então esse homem aqui na verdade ele não foi aquilo que a história diz Winston Churchill ele aparece aqui aqui está ele mas ele se juntou com inimigos para poder vencer uma guerra então ele não foi ele dizia que a guerra era pela democracia mas ele se juntou com Stalin que era um ditador e ele terminou então obedecendo aos conselhos de um homem famoso notável chamado Bernard Baruch que está aqui que era o conselheiro dele então ele não pensava por si mesmo ele não tinha o caráter que se diz que ele tinha porque ele tinha um homem que pensava por ele ora se você deixa que alguém pense por você então você não pensa então você é incapaz de vencer não tem discernimento então Bernard Baruch está aqui e o nosso queridíssimo aqui Stalin desculpa está aqui sentado do lado de Wilson que é de uma democracia é pessoal amigo dele Estados Unidos Inglaterra mas ele está também aqui está com Truman mas ele também está sentado em algum em algum momento está sentado na conferência de alta está aqui assentado né e nessa conferência aqui então há um momento em que no lugar desse ser que está no centro aqui senta-se Stalin que é um ditador então aqui está Truman que é da democrata aqui está Churchill que luta pela democracia supostamente e aqui no lugar desse aliás aqui é Roosevelt Roosevelt então Roosevelt Franklin Roosevelt então durante a sermão religiosa então aqui Churchill está aqui Roosevelt está aqui mas esse lugar central que é ocupado por religiosos vai ser ocupado por Stalin Stalin é ateu e Stalin é um tirano então ele se une a Stalin porque ele acha que é conveniente então não é um homem Sócrates não apovaria a atitude de Churchill então ao contrário do que Sócrates fez então ele não tinha a audácia de sustentar aquilo que era mesmo se ele estava na democracia então para poder vencer o inimigo que ele considerava na Segunda Guerra Mundial ele se une a a um ditador então esse era um democrata então ele não podia se unir a uma pessoa que era uma das maiores ditaduras do mundo mas ele se une então ele não é um bom caráter infelizmente nós temos que ver isso ou seja ele é um político e portanto é um sofista ele diz uma coisa mas age de maneira diferente isso se chama sofisma ou então agir por conveniência conivente com o sistema sociopolítico escravo dos interesses políticos sociais e econômicos ele se une portanto a outros governantes que não tem os mesmos interesses que ele mas para vencer um país que ele acha que é um grande perigo aí fica a critério de vocês julgarem se você faria isso ou não se você se uniria ao seu inimigo para poder contrariando a sua verdade que você é a democracia é o melhor sistema e que você vai se unir aos democratas para lutar contra o líder alemão que era um tirano ele se une ao outro tirano que é Stalin José 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 Stalin novamente vamos voltar ao passado voltando ao passado nós vamos contar um discípulo de Sócrates um discípulo famoso muito famoso então Platão Platão é discípulo de Sócrates e Platão então ele tem uma ideia já dissemos aqui a vocês adiantamos Platão tem o mito da caverna ele diz que o homem comum vive dentro de uma caverna e o que ele vê fora da caverna são as sombras ou seja as sombras são as ideias e ele não sabe o que são as ideias então ele vive dentro da caverna preso é o mito que ele usa é uma metáfora para dizer que o sábio sabe distinguir as ideias daquela realidade onde ele vive então o tolo vive dentro de uma caverna e vê os semelhantes a ele e a mesa a comida tudo dentro da caverna vive dentro da caverna preso aí comendo bebendo farreando mas ele diz mas ele não sabe o que é que é o mundo que está lá projetado do lado de fora então é o mito da caverna Platão ficou famoso com esse mito mas Platão dizia que a democracia é a escravidão dos sábios porque a maioria é ignorante segue a opinião doxa enquanto que o sábio segue a episteme ou seja a ciência certa é o sábio é que devia governar só o sábio devia votar mas episteme vai dar epistemologia ciência do conhecimento Platão portanto se baseia no poder das ideias então vamos continuar o texto discípulo de Sócrates então Platão vai ser muito influente também ficou famoso pelo mito da caverna metáfora da distorção da verdade devido ao meio em que vive pelo qual se desce levar como no caso do Txêxu nós mostramos aqui Txêxu se deixou levar pelo meio em que era necessário para ele então vencer a guerra ao preciso então se desce levar pela união junto com esses outros então Platão diz doxa é a capacidade de conhecer só a opinião opinião não precisa negar nada mas a verdadeira ciência se chama episteme e daí vai nascer a palavra epistemologia que é a ciência do conhecimento verdadeiro mas no final das contas quem criou todo esse problema foi um grego chamado Thales de Mileto a ele é atribuída a criação da filosofia não só da filosofia da ciência foi pensador matemático é pré-socrático buscava nasceu antissocrático buscava compreender o mundo sem auxílio da religião isso é o que a religião atrapalha a religião tem muitos mitos a religião tem muita fantasia e na sua época então a mitologia grega é a religião dominante então é o pai da ciência considerado por muitos e consequentemente da filosofia ocidental sabemos da existência dele e de outros filósofos pré-socráticos por causa de Aristóteles porque Aristóteles fez uma compilação fez uma viagem pela história e se não fosse Aristóteles nós não saberíamos da existência de Thales de Mileto porque o que ele escreveu foi há tanto tempo que não chegaria ao tempo de Aristóteles então não chegaria até nós então Aristóteles então vai até cidades distantes ele tinha muito dinheiro ele era privilegiado era rico então ele vai fazer uma história da filosofia e ele vai voltar até os pré-socráticos ele vai voltar até o passado para poder saber quem foi na verdade quem foram os precedentes dele ou seja ele vai encontrar Thales ele vai encontrar Pitágoras ele vai encontrar outros que o precederam os pré-socráticos então a filosofia começa com Sócrates mas Thales é digamos assim o pai da filosofia embora incipiente embora no começo aqui está Aristóteles Aristóteles então tem a noção de verdade que é muito curiosa vamos saber qual é vamos ver isto diz a noção de verdade de Aristóteles é a seguinte para Aristóteles a investigação científica em geral é importante ou seja a especialização para Aristóteles não devia acontecer a ciência compreende a área teórica que é a metafísica a maior de todas as ciências e a prática que é orientada para a ação política matemática e física e a ciência aplicada que consiste na técnica ou seja o artesão o artesanato então ou então um cientista que faz uma coisa inventa uma coisa inventou então para ele a verdade estava nesses três pilares então a teoria verdadeira que é a metafísica a prática orientada para a ação e a técnica que pode ser dos inventores ou dos artesãos portanto essas três pilares são a base de Aristóteles e que a verdade é a essência das coisas que o verdadeiro é a adequação do objeto com a realidade quando pergunta Aristóteles o que é a verdade ele diz a verdade é quando você sabe o que é uma verdadeira quando ela está de acordo com a realidade se você conta uma coisa e essa coisa você conta não está de acordo com a realidade então é mentira a verdade é a adequação do que você diz com a realidade se você diz uma coisa que não é real chovendo um boi voando um boi não pode voar a história diz então isso é uma mentira então chegamos então de novo a Platão porque um discípulo de Platão nos nossos dias é chamado Carlos Gustavo Jung então aqui nós temos ele Jung vai pegar os arquétipos de Platão as ideias de Platão e aqui já está portanto a dinâmica do inconsciente aqui está portanto é Carlos Gustavo Jung e aqui nós temos um livro da maçonaria que diz que se a maçonaria conhecesse Jung seria muito melhor porque ele forma muitas pessoas de uma maneira a sermos cada vez mais sábios assim minha gente nós terminamos o nosso vídeo não há mais nada a dizer então foi um psiquiatra psicoterapeuta suíço nasceu em 1875 fundador da psicologia analítica que converteu com a psicologia para a funda de Freud a psicanálise deixou um legado influente nos campos da psiquiatria psicologia ciências da religião e regiões comparadas então estamos aqui diante de um gênio o último que nós apresentamos a vocês Carlos Gustavo Jung pronto então estamos no final terminamos a nossa exposição aos 45 minutos vamos então pedir a vocês mais vezes se não deram like inscrevam-se no canal e dê o like aos 45 minutos e 20 segundos então nós fizemos a vocês que esperamos que o nosso trabalho agradece a vocês e que vocês divulguem e compartilhem até o nosso próximo vídeo e aí e aí e aí